100 mil dólares É meu parceiro, comecei o vídeo meio animado porque hoje, hoje finalmente eu irei dar o truco na Garena Cria vergonha cara, vai trabalhar É maluco, pra quem ainda não está ligado, nesses últimos tempos a Garena vem nos engambelando mais e mais É verdade Mas meu parceiro, hoje eu cansei e criei o plano perfeito para finalmente engambelar a Garena Doido, vem comigo e aprenda como enganar a Garena Vixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco Meu parceiro, hoje, hoje eu dou o truco nela, no pique do cavalo voador Bora pro vídeo Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Opa, visão meus cavalo voador, como é que cês tão, cês tão bom? Quando eu penso a mãe ser feliz, alguém só quero nos magoar Bom, no vídeo, hoje é um vídeo muito saindo pra esse canal, porque, como cês viram no título, na tamp No vídeo de hoje, a gente irá desvendar mais uma amenda do Free Fire Minha mãe do céu Pra quem tá ligado, rapaziada, a gente trouxe um vídeo algumas semanas atrás De que as contas do Free Fire em level 1 ganham as coisas mais fáceis Não me diga Tá vendo esses eventos aqui? Tudo fácil, fácil Será? Rola alta branca Babulho do BTS Tudo fácil Meu herói A gente fez um teste na vida da calça engemical e quase conseguiu ganhá-la Esse evento da gola alta branca, ele tá muito, mas muito roubado Ó, tá tudo preto, doido Por que que tá preto, garai? Eu não sei Então, no vídeo de hoje, a gente estará em uma conta level 1 Pra ver se a gente irá ganhá-la de primeira Raciocínio racional O evento da gola alta branca, doido Se liga, rapaziada A gente aqui não tá carregando agora, quer ver? Nada, daqui é do pobre, funciona Então, rapaziada, o evento entrou aqui finalmente Deu até uma bugada, esse evento tá muito bugado, tropa Não mereço isso Aqui na minha conta, eu tô com 87 diamantes Os cintos são Vamos ver se ela vem de primeira, rapaziada Vamos fazer a comparação Na minha conta e na conta boot Tá bom Beleza, aqui é pra escolher os prêmios Eu vou escolher o quê? O que eu não tenho, né? Pela lógica, eu vou escolher esse pacote aqui Só que eu tenho que escolher um é Fazer o quê? Ah, escolher essa mulherzinha aqui mesmo Prêmio secundário Claro que eu vou escolher ela A gola alta branca Olha que lindo, rapaziada Que coisa mais linda Equipei, confirmar Beleza, vamos sem enrolação aqui, rapaziada Dois prêmios colocados Eita, colocada forte O que será que ele quis dizer, hein? Trinta nove diamantes Será que vem? Oh, de primeira, hein, rapaziada Na minha conta principal Versus minha conta boot Oh, 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 oh Oh Sapato branco Segundo giro Vinte e nove diamantes Já não veio de primeira A vulgarina Já não tô gostando O que é isso aqui, rapaziada? A peita da menina tá de fora, véi Já fiz isso aí, menina Vinte e nove diamantes, rapaziada É agora, doido Vai, 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 vai Vinte e nove diamantes Confirmar Outro dinheiro é noventa e nove diamantes É, rapaziada Não veio de primeira como eu esperava Que pena Eu vou entrar agora na minha conta boot Pra vocês perceberem a diferença Aqui na minha conta Gastei duas tentativas E não veio Mas na minha conta boteca, rapaz Vai vir é de primeira Vou uma tropa Só bora, vou Bora fazer esse experimento Bora Hora do show, pô Rapaziada Acabamos de logar na nossa conta boteca Aqui, tropa Olha Essa é a minha conta boot, rapaziada De primeira aqui Ela não tem muitas skins Ela tem a cação gmcau azul Que eu ganhei permanente A única coisa de rara que tem É ela e a barbinha Que no perfil dela Ela não tem praticamente nenhuma partida jogada Ela é level 5 E tem 20 likes Minha moça, nossa moça Essa conta aqui é muito de boteco, vô, doido Vamos tentar pegar aqui nessa conta Imagina, doido De primeira aqui tem 11 diamantes Eu vou fazer uma recarga aqui, doido O ID da conta é o quê? 28, 20, 7, 2, 8, 2, 38 Só bora, rapaziada Num piscar de olhos Nenhuma mágica milenar Uma mágica que eu irei fazer agora Diamantes na minha conta aparecerão Olha, já ganhei um personagem nessa conta, rapaziada Meu herói Mano, fiz uma recarga Tem diamante aqui, doido Ó, não vou me equipar o personagem, rapaziada Eu quero que a grana veja Que a gente é botequinho, vô 28, deixa eu pegar o ID de novo Macumba saravá Diamantes na minha conta aparecerão Mágica, funciona 419 diamantes, tropa Vamos embora rumo à gola alta branca Deixa eu ver se até que tá gravando aqui, louco Porque agora vai ser um momento histórico Pra população Free Fire Nacional Agora a gente irá pegar a gola alta Branca com um giro Ai, calica Mano, veio vários eventos aqui no Free Fire, rapaziada Ó, vamos só dar uma testada agora Se viu nove diamantes A gente tá com sorte Hum, será? E vai pegar essa gola alta de primeira Vô, rapaziada Nove diamantes Só bora Ó, se viu nove diamantes É, galera Eu acho que eu enganei um pouco, sabe, galera? Tipo assim Não é uma sorte que a gente tá sentado, tá ligado? É uma conta-boteca, é, tá ligado? É o quê? Agora é a hora mais importante, doido Vamos pra gola alta branca, rapaziada Vambora Acessar Oh my god Beleza Eu vou escolher essa mulherzinha aqui, rapaziada Conjunto anjo de batalha E vou escolher a gola alta branca, mano Ó, confirmar Hum, pra, 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 pra Confirmei Beleza, mano Agora eu tô nervoso, tropa Nervosa, velho Garanta um grande prêmio com essa tentativa A meta é não garantir, entendeu? Não, cara, é garantir Mas sem ser na ser tentativa, entendeu? Eu não entendi, mas tô compreendendo Nove diamantes Vai vir agora, tu Eu tô cachorro louco Nove diamantes, ó Vai Nove diamantes, Karina Tutorial de como economizar no Free Fire Ah Skin do pet, galera Ah, droga Começamos bem, hein Obrigado, Nobru 29 diamantes agora Tem que vir agora a outra branca Criquei Beleza Desvoguei 29 diamantes Só fui Vem Nossa, dou alto, tropa Tem duas possibilidades Consegui ou não Eu não consegui Não deu Não deu O próximo giro é 99 diamantes, tropa Ai, eu tô com 300 só Doido, não vou poder recarregar mais Rapaziada Calma, calma Tudo sob o controle Tá fácil de perto Personagem Eu vou fazer o quê? Vou deixar essa conta mais boot do que eu a jae O quê, o quê? O primo Meu primo, rapaziada Fala primo de terceiro grau E aí, meu mano? Primo, primo Vem a velhice, primo Cadê, cadê? Não Não pare certo Os caras do outro lado da rua estão vendendo Mara Ó, tô de boteco Dizem que pau pet também, né, rapaziada Tô sendo muito inteligente Tô sendo muito esperto Quero um espertinho Dizem que peito Oxe, esse pet não vai embora não, hein Eu não quero Ai, daqui, vagabundo Pronto Me escolachou pra caralho Agora tem que vir Tem que vir de terceiro, tropa 99 diamantes Por favor Eu só quero agora uma alta branca, tropa O emoji é o final Pode ir Até 99 Cada tentativa Confirma O emoji Ah, rapaziada O próximo giro 199 diamantes Nada funciona Nada do que é do pobre funciona Meu último giro, doido Meu último giro, tropa Ai, meu Deus Se liga, tropa Não sei o que esse maluco fez O GameRide, meu amigo Quem pegou a bola alta branca Do terceiro giro Se liga Tentar 99 diamantes, rapaziada Ele conseguiu pegar Olha essa façanha, rapaziada O que que ele fez, ó Ó Pegou Mano Ele com a conta dele, rapaziada A Gemadona Com a minha conta boteca Eu quero pegar, garena Se liga 1, 2, 3, ó Ele contou o segundo Beleza Vou seguir o espaço dele Calma Eu acho que ele me roubou pra girar, tropa Vou enganar essa garena Eu vou enrolar pra girar, tropa RACIOCÍNIO RACIONAL Olha o evento aqui, de boa Que mulher bonita Que mulher linda Que quer casar comigo Tem que estar 199 diamantes Finge que não vai clicar Finge que tá olhando pra mulher Beleza Olha pra mulher de novo E agora gira, rapaziada E é só sucesso Assim que se ganha A GOLALTA Isso, rapaziada CRIPA, MARCIAL Fido uma égua GOLALTA BRANCA As recompensas vão ser enviadas pro seu cofre Ai, Kami Que eu falei, rapaziada Mano, mentira, rapaziada Um print, né Um print não 1, 2, 3, 4 Eu vou queimar um piscinho Tô nervoso, galera Pegamos, doido GOLALTA BRANCA, rapaziada Na conta boteca, mano Eu falei que tava fácil, rapaziada Ai, papai Caramba, que eu me enganbei, ó Se bem que veio de último De último, não De terceiro, tropa Fazer o quê? Mano, pegamos, tropa Mentira, rapaziada Cofre, ó Chegou? Ó Que lindo, cara Ó Chique e confortável, né, rapaziada Olha isso, doido Oh, my God Então, rapaziada Olha como é que ficou Essa conta tá ficando gemada, tropa Eu vou deixar essa conta aqui De secundária pra eu gravar vídeo Máscara da caveira Barbinha Mano, tem essas paradas aqui, rapaziada Conseguiram pegar a missão concluída Meu herói Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou Já deixe seu like Se inscreve no canal Mano, pegamos, rapaziada Eu falei Que eu tinha as manhas Pra bugar galera Eu falei, rapaziada O vídeo foi esse Deixa o like Se inscreve no canal O vídeo foi esse Pra ver Fala 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 Legenda por Sônia Ruberti